Olha, uma notícia triste, mais um acidente nas rodovias do estado do Piauí, dessa vez BR-343, perto do Monumento do Genipapo, em Campo Maior. Esse acidente, neste acidente, morreram duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Um automóvel de passeio perdeu o controle depois que um dos pneus estourou e acabou invadindo a contramão e atingindo em cheio a motocicleta onde estava um casal. As duas pessoas, infelizmente, não resistiram aos graves ferimentos e acabaram morrendo ainda no local do acidente. Houve esse trabalho feito pela polícia militar, que estava no local, passava pelo local, a polícia rodoviária também, no sentido de interditar a rodovia para tentar liberar a pista, tentar ainda um socorro às vítimas, mas infelizmente nenhuma delas pôde ser socorrida porque a morte foi imediata. A causa do acidente, por enquanto, é essa. O pneu do automóvel, o modelo sedã, acabou estourando e atingiu em cheio a motocicleta onde vinha este casal. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. Infelizmente, mais um caso de acidentes em rodovia e, ao que tudo indica, resultado da falta de manutenção no automóvel Eli Lopes.